Música Convido o seu governo a toda a dia que estrada de Suku Railaku Kraik. Estrada na beliga de aldeia Sobrekeke, Kukua, Riamori, Nofatukadó, Suku Railaku Kraik, posto administrativo Railaku, município Ormeira, condição a dificulta a comunidade de acesso para transporte público a toloresir o produto local para o mercado. Também a comunidade de Sira, o governo do Ministério das Obras Públicas, a total prioridade da reabilitação da estrada e da área rural não é facilita a comunidade do produto local para o mercado. O governo do Ministério das Obras Públicas, ou Georgia, ela faz um paráo de Públicos para o governo do Ministério das Obras Públicas, onde quer o governo do Ministério das Obras Públicas nằm clearuje, o governo do Ministério das ses propósito militares na quinta Kermene Zildo Madeira Salsinha confirma preocupação serene parte da Autoridade Suco da Autoridade do Município mas Beto Algora se dá o que é resposta e eu não vou deixar o mercado mas o que eu não vou deixar eu vou deixar o mercado eu vou deixar o mercado os trabalhos eu tenho participação municipal eu tenho participação e tenho participação eu vou deixar o trabalho eu vou deixar o encontro eu recomendo eu vou deixar o ponto para ligar o suco da Autoridade do Município se eu tenho acesso O que é isso? ... ... ... ... ... Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.